Livro I Viagem desde a Arménia até a corte do Grande Khan E a Arménia, a Arca de Noé e Geórgia Ao iniciar a descrição das regiões que Marco Polo visitou, começaremos pela Arménia, que é, das terras cuja exploração intentou, a que fica mais perto do Mediterrâneo? Havia duas Arménias, a menor e a maior O rei da Arménia menor vivia numa cidade chamada Sebastós, e é curioso que neste país houvesse tantos nomes como Sebastia, Sebastol, Sebastopolis Ao norte da Arménia menor havia o país da Turcomania, onde viviam gregos e armênios, além dos turcomanos Estes eram maometanos muito fanáticos, mas rudes e indolentes Viviam nas montanhas e alimentavam-se de carne Contudo, tinham cavalos maravilhosos, cavalos de pura raça árabe, e também mulas altas e fortes que se vendiam muito caras Nas cidades, que estavam fortificadas, viviam os gregos e armênios, que se dedicavam ao comércio e à indústria Ali se viam tapetes preciosos e sedas de todos os gêneros Que há de notável nesta cidade? Perguntou Marco Polo ao entrar em Arzegã, capital da Arménia maior Querem banhar-se? Perguntou um rapazito sujo e moreno estendendo a mão para uma gorjeta E na verdade existiam nesta cidade os banhos de água quente mais famosos da Ásia O país era muito formoso e rico Quando chegava o verão, o exército tartaro oriental vinha para que os seus cavalos comessem os bons pastos Mas ao chegar o inverno começava a nevar e não havia maneira de se encontrar um bocado de erva-tenra Aquele castelo chama-se Paipurte, disse-lhes um velho pastor apontando um edifício que se elevava sobre uma rocha altíssima É possível visitá-lo? Perguntou Maffeu Oh, não, senhor, está muito bem guardado porque no seu interior existe uma mina de prata Contam que na cave trabalham centenas de operários que escavam galerias debaixo da rocha e tiram prata puríssima Mas estas coisas ninguém as viu Dizem-se O país mostrava uma vegetação abundante e formosa Por sobre esta paisagem elevava-se uma montanha alta, coberta de neve, cuja cimeira estava coroada de nuvens Devia ter mais de cinco mil metros de altura Deve ser muito difícil escalar esta montanha O pastor sorriu, sem responder de momento Depois murmurou, mais difícil deve ser descê-la Não se pode descer sem se ter subido primeiro, bom homem Alguém baixou sem ter subido, e um malicioso sorriso esboçou-se-lhe no rosto Este é o Monte Ararate No seu cimo pousou a Arca de Noé depois do dilúvio Os animais saíram dela e espalharam-se pela terra Dizem que a Arca ainda ali está, coberta pela neve Muitos têm dado a volta à montanha Demoram-se mais de dois dias Mas não sei de ninguém que se tenha atrevido a subir até ao cimo Ao cabo de uns dias de marcha, os irmãos Polo entraram no reino da Georgiana Hoje Geórgia A primeira coisa que viram foi uma estranha fonte Manava dela um líquido espesso e fétido Impossível bebê-lo Perguntaram para que servia Não serve para grande coisa, senhor Respondeu uma mulher que levava um jarro cheio Serve para curar espinhas e furúnculos Mas utilizamos-lo para alumiar, acendermos candeias Chamamos-lhe petróleo E não tem que pagar nada por ele Pagar, senhor? Mas é uma fonte Toda a gente pode levar quanto queira Os Polo avançaram pela Georgiana ou Geórgia Era um país muito montanhoso situado entre dois mares O Mar Negro e um lago tão grande que se chamava Mar Cáspio Que tem quatro mil e tantos quilômetros de perímetro Este lago-mar tem tempestades, navios, ilhas, portos E, naturalmente, de uma margem não se vê a outra Os habitantes do país eram cristãos, altos, fortes E manejavam o arco e a flecha com grande destreza Um soldado armado de arco e flecha disse-lhes Antigamente, neste país, os reis nasciam com uma marca no ombro direito Era a marca de uma águia Por cima das suas cabeças voou uma ave que Apesar de voar a grande altura Ainda se via que era de grande tamanho É uma águia? Perguntou Marco Polo Não, é um ave giabutre E dizendo isto, pôs uma flecha no arco Esticou e disparou Mas a ave voava a tamanha altura que a flecha Apesar de ter sido disparada com muita força Não a alcançou Encontravam-se num lugar estranho Altíssimas rochas de um lado e do outro O mar e uma passagem estreita e perigosa Porta de ferro Exclamou o homem do arco Nem todos podem atravessar uma porta de ferro E contou-lhes que no país se narrava a história de Alexandre Magno Que chegou com os seus gregos a este lugar e teve que lutar ferozmente Pois um pequeno punhado de homens situados No alto do monte impedia a passagem das tropas do grande Alexandre Este chamou aquele desfiladeiro porta de ferro Chegaram mais tarde a um formoso lago Tão grande que se demora quatro dias a percorrê-lo E viram uma igreja numa margem e mais além Na encosta da montanha, um mosteiro Contentes por encontrarem monges cristãos Foram visitá-los E causou-lhes estranheza que a hora de jantar não lhes dessem peixe, mas carne Julgava, disse Marco Polo Que, vivendo junto a um lago Seria mais fácil pescar do que obter carne Neste lago não vive um único peixe Respondeu um monge de largo rosto Não destes conta de que a sua água é salgada como a do mar? Não, não aprovamos Como se chama o lago? Lago Geluxalate Então quando chega a quaresma e está proibido comer carne? Tornou-o a perguntar Marco Polo Então esse lunardo, que é o santo padroeiro do mosteiro Repete cada ano um milagre Milagre? Perguntaram os viajantes com curiosidade No primeiro dia de quaresma Vêm-se as águas do lago revoltas e agitadas Como se uma tormenta interior as sacudisse Então a água torna-se doce e cheia de peixes Durante toda a quaresma pescamos e vivemos do produto da pesca Mas assim que soam os sinos do sábado da glória Cantando alegres a ressurreição de Cristo As águas tornam-se a agitar Os peixes desaparecem e o lago volta a ser de água salgada Em contrapartida, ao sul da Arménia não viviam cristãos só árabes E estendia-se uma grande província chamada Mosul Nesta região fabricava-se uma espécie de tela muito fina e delicada Que se chamava Muselina Na região montanhosa desta grande província viviam os curdos Que estavam sempre em guerra ou em discórdias Mas os viajantes abandonaram aqueles lugares para entrar na cidade de Baldas Cujo nome moderno é Bagdade E que alguns creem ter sido a antiga Babilônia 2 O Califa de Bagdade O Milagre da Montanha Assim como Roma é a capital dos cristãos Houve um tempo em que Baldas ou Bagdade foi a capital de todos os maometanos Bagdade é uma cidade rica e esplêndida Através dela corre um rio chamado Tigre Tão caudaloso e largo que as mercadorias navegam por ele até o mar E nesta travessa agastam 17 dias Tão comprido e sinuoso é o seu curso Marco Polo ficou maravilhado ao ver o movimento da cidade cheia de mercadores Ao saber que nelas estudavam toda a espécie de ciências e além disso a magia e a astrologia Foi na estalagem onde comeram e dormiram que lhes contaram a estranha história do Califa que morreu miseravelmente Na época em que os quatro príncipes tártaros começaram as suas conquistas Um deles, chamado Alau, dispôs-se a atacar Bagdade Ia à frente de um poderoso exército de cem mil homens Mas queria conquistar a cidade sem derramar muito sangue e sem que as suas casas sofressem danificação Por isso atacou com astúcia Repartiu o exército em três divisões A primeira, ordenou, ficará oculta pelos bosques do poente A segunda pelos do sul e não atacarão até que eu dê ordem A terceira divisão avançará comigo E o príncipe Alau avançou com o grupo menor Quando se achou diante das muralhas de Bagdá desafiou o Califa Esse exército ridículo vem insultar-me Disse este, contemplando do alto das muralhas o exército de Alau Vamos! Eu próprio dirigirei os meus homens ao combate Mandou abrir as portas da cidade e lançou-se contra eles Olhem como fogem, gritava o Califa ao ver que as hostes de Alau se retiravam sem combater Mas quando estavam longe dos muros protectores As divisões que se ocultavam por detrás dos bosques do sul e do poente saíram dos seus abrigos e carregaram contros de Bagdade A luta foi breve e feroz e o Califa caiu o prisioneiro Disseram-me que tens uma torre cheia de ouro, é verdade? Não te enganaram, Alau, e ofereço-te a metade pelo meu resgate Segue-me, eu próprio te guiarei Quando se abriu a porta do torreão, uma luz deslumbrante iluminou Alau Com efeito, o torreão estava cheio de oibo e de pedras preciosas Então, preferiste ser derrotado a gastar parte deste ouro na criação de um poderoso exército que te defendesse Califa avarento e miserável Encerrai-o nesta torre e não lhe dei em nem comida nem bebida Já tem suficiente ouro O Califa morreu rodeado de imensos tesouros que, naturalmente, não lhe serviram para nada Pois de ouro ninguém pode viver Em dada ocasião chamou os seus sábios e disse-lhes Dizem-me onde se encontram todos os fundamentos da crença dos cristãos? No Evangelho, poderoso Senhor Então, buscai-me uma parte desse Evangelho que os possa deitar a perder Ao cabo de certo tempo os seus sábios, que tinham lido todos os Evangelhos Mostraram-lhe o que diz Se tens fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda Dirás a esta montanha, afasta-te daqui e para ali e ela se afastará O Califa satisfeito mandou que todos os cristãos se reunissem diante do palácio Naquele tempo havia muitos crentes em Bagdade E quando eles foram reunidos, falou-lhes assim, cristãos Acreditais que é verdadeiro tudo o quanto dizem os Evangelhos? Um sim unânime atrou o espaço Está bem, cães, pois vamos a ver se há um dentre vocês que tenha fé Um grãozinho de fé Dou-vos dez dias de prazo para que movais e aparteis essa montanha que se ergue ao sul de Bagdade Se tiver desfé, consegui-lo eis, e se não o conseguir diz é porque não tem desfé Nesse caso obrigar-vos-ei a aceitar a religião de Alá ou morrereis todos Tinham passado oito dias quando o bispo teve um sonho e ouviu uma voz que lhe dizia Procura um sapateiro que só tem um olho Ele será a pessoa pela qual Deus moverá a montanha Todos os cristãos se lançaram na procura do sapateiro a quem faltava uma vista Por fim encontraram-no, mas este rejeitou a proposta dizendo que era um homem pecador Indigno de que o Senhor lhe concedesse tanta graça como a necessária para mover uma montanha É um homem bom e piedoso? Perguntou o bispo Muito, porque soubemos a razão pela qual lhe falta um olho e, verdadeiramente, é um homem recto Um dia tinha entrado na sua tenda uma formosa mulher e, ao provar-lhe um sapato Mostrou-lhe um pouco da perna, o que perturbou o sapateiro, que nesse tempo tinha os dois olhos bons Aquilo produziu-lhe grande mágoa e, antes de se deitar, leu o evangelho Se o teu olho te ofende, arranca-o e arroja-o para longe de ti Porque é melhor entrar no reino do céu com o olho do que ter dois e ser arrojado para os infernos Isto dizia o texto sagrado Então o piedoso sapateiro agarrou numa sovela e arrancou um olho Verdadeiramente, exclamou o bispo erguendo as mãos ao céu traço Não encontraríamos um homem mais capaz e que tanto agradasse aos olhos de Deus Os dez dias tinham passado Amanheceu e logo se celebrou uma missa, e levando a Santa Cruz à frente Uma extensíssima procissão dirigiu-se para a montanha O califa, rodeado dos seus guardas, encontrava-se ao pé da mesma e tinha o secreto propósito de matar ali mesmo todos os cristãos se fracassassem Diante de todos e os sapateiros aroliu levando a cruz Ao chegar ao pé do monte todos se ajoelharam e se entregaram à oração Quando terminou, reinou um profundo silêncio Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, eu te ordeno, ó montanha, que te afastes Gritou o sapateiro com voz poderosa Então ouviu-se um tremendo ruído de pedras e roxas como se fosse um terramoto profundo e horrível E a montanha, levantando uma grande nuvem de pó, afastou-se Os malmetanos ficaram varados de espanto e foram muitos os que, perante este acontecimento, se converteram e abraçaram a religião cristã Tanto é assim, que se afirma que o mesmo califa usava a partir desse dia uma cruz oculta debaixo das suas vestes e que quando morreu lhe a encontraram Não podendo por isso ser enterrado como seus antepassados 3. A História dos Reis Magos A Pérsia fora um grande país, mas os Tartaros tinham-na devastado reduzindo-a à pobreza O que existe nesta terra de importante? Perguntou Marco Polo ao entrar em Sabá Pouca coisa, senhor É sepico o sepulcro dos três magos De que três magos falais? Há um sepulcro com três magos enterrados Chamavam-se Baltazar, Gaspar e Melchior Os três reis magos, exclamaram os viajantes com alegria Então escutaram a lenda mais formosa que jamais se ouviu Afastada da cidade de Sabá erguisse uma montanha com um castelo chamado Calataperistan Castelo dos Adoradores de Fogo E, com efeito, os homens que ali viviam adoravam o fogo como a um deus E por quê? E agora segue-se a lenda ou história, como quiserem chamar-lhe Há já muitos anos, tal como sabemos pela Sagrada Escritura Três reis, ou magos, dirigiram-se para o poente guiados por uma estrela Para adorar um menino profeta a quem as revelações indicavam como o filho de Deus Levavam consigo presentes para obsequiar ao deus menino Consistindo em oiro, incenso e mirra E diziam entre si, se tomar o oiro, é um rei da terra Se tomar a mirra, é um médico E se tomar incenso, é um deus Após muito caminhar chegaram à porta de Belém E pararam surpreendidos ao encontrarem uma criança Que em nada se diferenciava das demais Mas uma revelação súbita Fê-los prostrar-se de joelhos diante daquele menino E oferecer-lhe os três presentes que levavam para ele Oiro, com o qual reconheciam nele o rei de todos os povos Mirra, porque ia ser médico das almas E incenso, porque reconheciam a sua divindade Conta a lenda que muito tempo depois, quando regressaram ao oriente Um anjo entregou-lhes uma estranha caixa com um presente do deus menino Apenas a visão se desvaneceu Apressaram-se a abrir a caixa Contém unicamente uma pedra Exclamou um dos magos Isto quer dizer que devemos ser firmes na fé como a pedra no sítio em que se encontra Contudo, roubou-nos Para que a havemos de guardar Deitemos-la fora E deitaram-na num buraco Imediatamente se ergueu um fogo violentíssimo naquele buraco E nunca mais se apagou Os magos arrependeram-se do que tinham feito E agarraram num bocado desse fogo e levaram-no com eles Poluemos num dos nossos templos e não permitiremos que se extinga Devemos jurá-lo Por este motivo no castelo Ataperistã existem homens que adoram o fogo Mas não o adoram em si mesmo Mas por representar um dádiva daquele menino profeta que era Deus Esta é a história dos três magos que se contava na cidade de Sabá, na Pérsia 4 na Pérsia e com o príncipe no Godar A Pérsia era uma extensa região que tinha oito reinos Os quais se encontravam todos ao sul Excepto Timoshane, que estava ao norte Perto de um lugar chamado Árvore Seca Todos os habitantes eram maometanos Mas muito fanáticos Pois alguns tinham o costume de combater entre si Por prazer, e chegavam a ferir-se gravemente Nos confins da Pérsia encontrava-se a cidade de Iasdi Os que se afastavam da cidade, os que dela se aproximavam Gastavam oito dias a transpor uma imensa planície em que só havia três lugares que oferecessem comodidades Se o viajante se perdia e não sabia encontrar estes três oásis, a sua vida corria perigo Neles, em contrapartida, encontrava palmeiras com tâmaras, água e temperatura benigna Abundava a caça e não era difícil apanhar perdizes com o laço ou com a flecha Mais a oriente encontrava-se Quirman Uma região onde as pedras preciosas que têm o nome de turquesas abundam em grande quantidade Os homens faziam armas de guerra, arneses para cavalos, rédeas, esporas, cascos, com oibo e turquesas As mulheres bordavam sobre seda a oibo e utilizavam como adornos figuras de pássaros e flores muito coloridas Ao abandonar Quirman vieram esvoaçar por cima deles falcões Essas aves que se utilizam para a caça naquele sítio, eram pequenos De peito avermelhado e de um voar tão rápido que nenhum pássaro nem animal lhes podia escapar Disseram-lhes que ali se criavam os melhores do mundo Reparem como o caminho desce Parece que nos afundamos na terra Exclamou Marco Polo A descida parecia interminável e ao fim dela foram dar a uma região extremamente fria É necessário que nos abriguemos com tudo o que possamos De contrário pereceremos de frio Aconselhou Nicolau Polo E, com efeito, o frio era tão intenso que inclusivamente encontraram charcos de água gelada Ao terminar o declive, chegaram a uma planície e a uma região mais elevada Entrando numa cidade de clima quente que parecia ter sido rica e grande Esta cidade chamava-se Camandu Parecia uma terra esplêndida Os viajantes admiraram ovelhas do tamanho de um burro e uns grandes bois Com uma corcova entre os lombos de dois palmos de altura Mas não eram camelos nem dromedários, eram bois E os homens da região utilizavam-nos para carregar fardos e faziam o serviço de cinco burros Nesta região houve um homem mau e sanguinário chamado o príncipe Nugodar Que era sobrinho de Zagatai, irmão do grande Khan O seu coração estava cheio de inveja porque era unicamente príncipe e não rei E rodeou-se de homens sanguinários e perversos, desejosos de lutas e de riquezas Nugodar, disse-lhe um deles traço No país do sul há uma região chamada Malabar Governada por um sultão débil e que tem pouco exército Não lhe foi difícil agrupar uns dez mil homens, desesperados e desejosos de sangue Reuniram provisões, gado e cavalos, e lançaram-se em direcção ao sul Em busca do reino de Malabar Pelo caminho, que era longo e difícil, morreram muitos Perdeu-se a metade do gado, e grande número de cavalos Mas por fim Nugodar caiu sobre Malabar e conquistou a cidade de Delhi Os homens de pele branca que ele tinha levado cruzaram-se ali com mulheres indianas de cor morena E nasceram os Karaunas, que na linguagem do país significa raça misturada Vê o ar seco e os barcos de Ormuz Por um caminho inclinado chegaram à cidade de Ormuz O território era atravessado por pequenos riachos sombreados de frescas palmeiras Ormuz achava-se situada numa ilha a muito pouca distância do oceano, no estreito de Ormuz entre o Golfo Pérsico e o Mar de Oman, no Oceano Índico Este país entregava-se por completo ao comércio e nos seus mercados vendiam-se desde as ricas sedas chinesas até presas de elefantes africanos O rei, que se chamava Rukmedin Achomaque, tinha decretado que, se morresse dentro dos seus territórios um comerciante estrangeiro Todos os bens deste fossem confiscados e entregues ao tesouro real Já não sucedia o mesmo quando o comerciante era da região Perto da costa podiam ver-se umas choupanas postas sobre estacas e quase metidas dentro da água Por um lado comunicavam com a costa por meio de uma pontezinha e pelo outro estavam rodeadas de mar Ali residiam todas as pessoas ricas durante o verão, que era extremamente quente Ainda que o mais terrível fosse o vento da costa, o ar seco que vinha pela terra adentro como uma vaga de fogo O ar seco O ar seco, passou gritando um homem como se tivesse visto o demônio Imediatamente todos aqueles que se encontravam fora das suas casas e perto da costa Deitaram-se à água e mergulharam vestidos ou despidos até que a água os cobriu até ao queixo Depois cerraram os olhos Com efeito, uma onda amarelenta, que parecia vir pela terra adentro, açoitou as choupanas, inclinou as árvores e por um momento pareceu que a terra e o ar se tinham incendiado Tanto era o calor daquele ar seco Algumas pessoas não podiam resistir e morriam sufocadas Marco Polo contemplou a costa, que estava tranquila, e apercebeu-se, como bom navegante que era, que aqueles navios que cruzavam o estreito de Hormuz eram de pequeno calado, frágeis, com um só mastro e uma vela, ponte única e linha pouco aperfeiçoada Como é possível, perguntou, que aqui não saibam construir barcos melhores O homem que estava consertando o aparelho de uma barca encalhada na praia, agarrou num pedaço de madeira, colocou um prego e deu uma martelada Marco Polo viu com espanto que o prego em vez de penetrar na madeira a estilhaçava e a desfazia como se fosse lousa ou barro Viu, senhor? Pois às vezes sucede assim quando se utilizam grandes pranchas para construir um navio É a madeira da região, roída pelo vento seco Então como é que constroem os vossos barcos? Furamos as tábuas com extremo cuidado e depois cozêmo-las com fios especiais Em vez de pregos temos que usar tarolos de madeira e, em lugar de os cobrir de breu, untamos-los com azeite ou gordura e depois pintamos-los Por este motivo não podemos construir barcos muito grandes Quando os temos de carregar também precisamos de ter muito cuidado e cobrirmos tudo com coiro E abundam as tempestades neste mar? Se abundam Por isso quando as vemos ao longe, já não saímos A menor tempestade lança os navios para a areia, desfazendo-os num punhado de açúcar em café quente Também não podemos usar âncora de ferro como dizem que se faz nos outros países Por fim saíram de Hormuz e entraram numa planície muito formosa, rica em aves e frutas Mas verificaram ali que aquela gente não sabia ou não acertava em cozer bom pão O que puderam adquirir era muito amargo devido a fazerem-no com água salgada Era má região quanto a água Os viajantes caminharam por um terreno, a caminho de Cobião E durante a viagem, que durou sete dias, encontraram toda a água, impregnada de sal e com uma cor verde repugnante Durante três dias andaram sem encontrar nenhum habitante, através de um terreno desolado e desértico Ao quarto dia supuseram que um rio devia correr por debaixo da terra Pois ouvia-se o rumor e de alguns sítios brotava, do solo, água fresca e pura Os cansados viajantes detiveram-se aqui para se refrescarem e refrescar os animais Depois das fadigas das jornadas anteriores Os três últimos dias de caminho são outra vez como os primeiros e conduzem à cidade de Cobião Cobião era uma cidade extensa, cujos habitantes praticavam a doutrina de Maomet Possuíam grande quantidade de ferro e de outros metais E fabricavam espelhos muito grandes e muito belos, com o aço extremamente polido Com antimônio e zinco, metais que abundavam na região, preparavam um munguento para os olhos que dava excelentes resultados Ao sair de Cobião avançaram através de um deserto que lhes levou oito dias de viagem sem encontrarem nenhuma espécie de árvores A água, muito escassa, que encontraram tinha um sabor amargo Por isso e, como prevenção, tinham se apetrechado da necessária para a sua subsistência Os animais viam-se obrigados a beber da água que o deserto oferecia E os seus amos, para a tornarem mais agradável, davam-lhe a misturada com farinha Tinham atravessado o grande deserto salgado e entraram na região de Timoshane, ao norte da Pérsia Neste sítio não havia outra árvore senão uma denominada árvore seca Tinha um grande tronco e as suas folhas eram verdes por cima e brancas no reverso Os seus frutos estavam secos e a madeira da árvore era amarelenta como a do bucho Os habitantes desta região diziam que Alice tinha dado a grande batalha entre Alexandre Magno e Dario, rei da Pérsia Todos os habitantes eram altos e formosos, especialmente as mulheres, que Marco Polo admirou como sendo as mais belas do mundo Aí contava-se a história do velho da montanha Vi o velho da montanha Chamava-se Aluadim e era maometano Tinha conseguido delimitar e fechar um vale formosíssimo com altas montanhas dissimuladas com cebes e arvoredo No interior deste lugar existiam palácios e jardins tão maravilhosos que ninguém poderia imaginar nenhuns mais belos O ouro, a seda e os ricos cristais não tinham sido economizados Era um lugar de um refinamento sem par Através de uns canais dissimulados, corriam rios de mel, leite, vinho e água doce Os pássaros com os seus trinados competiam com o colorido das flores Habitavam aqui grande número de donzelas de estranha beleza, as quais dançavam e brincavam entre canteiros de flores Por que e para que tinha o velho da montanha este lugar? Maomet tinha prometido, na sua religião, a quem lhe obedecesse Desfrutar de um paraíso onde o vinho e o mel manariam das fontes E os guerreiros mortos em combate seriam servidos por lindas mulheres chamadas Uris A Luadim convencia jovens guerreiros de que ele era um profeta e que, se estivessem dispostos a serví-lo, entrariam no paraíso Isso que tu nos prometes podem ser apenas palavras Morrer por ti? E se depois não houver paraíso? Eu posso provar-te que há Mas, posso fazer com que desfrutes dele Quando, esta noite Venha ao meu palácio e dar-te-ei um banquete como nunca provaste outro Com efeito, no seu palácio reunia um grupo de jovens aguerridos Destros no manejo do punhal e da espada E obsequiava-os com uma esplêndida refeição Mas mandava misturar um soporífero no vinho e os jovens caíam adormecidos Então levava-os ao maravilhoso palácio e quando no dia seguinte despertavam Encontravam-se rodeados de formosas mulheres que os atendiam Cantavam e dançavam em sua honra Por si próprios comprovavam que corria mel e leite das fontes e o lugar era tão agradável Que diziam entre si Em verdade isto é o paraíso de Alá E outros afirmavam também Em verdade Aluadim é um grande profeta Mas uma noite voltavam a provar um vinho especial que os punha outra vez numa grande lacidão e entorpecimento Quando despertavam encontravam-se no seu mundo habitual e aquilo parecia-lhes um sonho Não é sonho, dizia um dos guerreiros Traço Pois todos sentimos o mesmo e recordamos a forma das fontes e ainda poderíamos repetir as canções que as Uris cantavam Naquele momento aparecia Aluadim e os jovens prostravam-se Acreditais em mim como um grande profeta e acreditais que possuo poderes para vos enviar para um paraíso delicioso? Sim, Aluadim, acreditamos, manda e nós te obedeceremos E voltavam a celebrar outro banquete, durante o qual aos jovens eram descritas as maravilhas do paraíso sonhado e vivido Aluadim tinha montado este paraíso artificial numa espécie de vale Ninguém podia entrar nele sem sua ordem Não convinha ao falso profeta que os seus fiéis se pudessem aperceber da proximidade do que eles supunham ser o paraíso Estes jovens eram instruídos nos ensinamentos de Maomete, em quem todos acreditavam Ao falar-lhes, Aluadim insistia sagazmente na descrição do paraíso anunciado pelo profeta Graças a este engano, Aluadim tinha um grupo de jovens dedicados e dispostos a tudo, pois lhe obedeciam cegamente O seu poder foi imenso Mas isto chegou ao conhecimento de Alau, de quem já falamos ao referir-mo-nos à Arménia E este, que conhecia toda a história, mandou um exército contra o velho da montanha Em 1252 o exército pôs cerco ao castelo de Aluadim, o qual tão bem situado e defendido se encontrava Que durante três anos Alau não o pôde conquistar, e se conseguiu entrar foi devido a terem terminado as provisões Alau mandou-lhe cortar a cabeça e destruiu o castelo do velho da montanha, de maneira a não ficar pedra sobre pedra E isto não se conta como lenda, mas como história verdadeira 7 A Caminho das Alturas do Pamir Os viajantes deixaram atrás de si uma região rica em frutas e pastos O que explicava que o exército de Alau pudesse ter mantido durante três anos cerco ao castelo do velho da montanha E chegaram à cidade de Sapurgã, famosa por produzir os melhores melões do mundo A cidade de Balach tinha sofrido muitíssimo, pois em 1221 Genghis Khan conquistou e mandou matar todos os habitantes e deitou abaixo as suas muralhas Apesar disto, ainda tinha formosos palácios e dava a impressão de ser rica Dizem que ali Alexandre Magno conheceu a filha de Dario, com quem se casou Não era raro, durante a noite, ouvir o rugir ameaçador dos leões que abundavam por aquelas paragens Depois de 12 dias de viagem e deixando para trás de si o castelo de Taikã, onde se realizava um grande mercado de trigo, viam-se as colinas de sal Ali, o sal era duro como pedra e tinha de se arrancar a golpes de picareta As montanhas apareciam brancas como se estivessem cobertas de neve e o espectáculo era maravilhoso Havia tanto sal que poderia ser consumido por todas as pessoas do mundo que ainda sobraria Os habitantes não eram muito civilizados Vestiam-se de peles e levavam enrolada a cabeça, à maneira de chapéu ou de turbante, uma corda de 10 metros de comprimento Mais dias de viagem e chegaram à região de Balachã, onde os príncipes que aí reinavam descendiam De Alexandre Magno e da filha de Dario, e os seus descendentes tinham tal honra nisso, que tinham todos o título de Zucarnem, que em língua sarracena significa Alexandre A grande riqueza deste país eram as pedras preciosas chamadas rubis O rei mandava explorar as minas e ficava com as pedras que delas se extraíam Ninguém podia, sob pena de morte, extrair rubis apesar de a abundância ser tão grande que não era difícil escavar na rocha e obtê-los O rei presenteava os estrangeiros que visitavam o país com eles, pois era proibido vendê-los ainda que fosse trocando-os por ouro ou prata Reparai nos cavalos, indicou Marco Polo aos seus companheiros Nunca vi animais assim Em Itália não se encontra um cavalo capaz de descer por uma encosta como esta Na verdade, uns guerreiros que se exercitavam obrigavam as suas montadas a despenhar-se Era esta a palavra apropriada, por um talude quase vertical e os cavalos faziam-no com grande facilidade e sem o menor medo Que gênero de ferraduras levam os cavalos? Perguntou Vê de vós próprio, senhor O cavalo não levava nenhum gênero de ferradura Tão forte era o seu casco Não é em vão que aqui nasceu o bucefalo Explicou um guerreiro Recordais-vos do cavalo que só Alexandre foi capaz de domar? Era desta região Os filhos de bucefalo nasciam com uma estrela a meio da testa Não vi nenhum com essa marca Respondeu Marco Polo Já não os podereis ver, senhor Aqueles cavalos, magníficos como nenhum, pertenciam a um dos tios do rei Este ordenou que lhes entregassem todos e seu tio negou-se a fazê-lo Então o rei mandou-o matar E os cavalos? A viúva, desesperada pela crueldade do rei Mandou degolar todos os cavalos que possuía E a raça do bucefalo desapareceu À medida que os viajantes avançavam Tornavam-se as montanhas cada vez mais abruptas e altas E as passagens mais estreitas e difíceis De modo que em tempo de guerra teria sido muito fácil para um grupo de soldados armados de flechas Defendê-las de uma invasão inimiga As montanhas eram tão altas que se demoravam um dia e uma noite a escalá-las Os rios tinham água fresca e estavam cheios de peixes Sobretudo uma espécie de truta, muito saborosa O ar era tão puro e tonificante que Marco Polo Que tinha adoecido durante a viagem Se curou somente graças ao ar da montanha Depois soube que várias pessoas atacadas de febre ou de anemia Se dirigiam às montanhas para se reconstituírem Meteram-se por uma estranha região Cujos habitantes tinham a tez muito escura e adoravam os ídolos Eram destros na arte de magia Pois invocavam os demônios E podiam fazer falar os ídolos Podiam obscurecer o sol durante o dia e chamar a noite Usavam anéis de ouro nas orelhas e adornavam-se com pedras preciosas Continuaram a subir Sempre por entre desfiladeiros e montanhas que pareciam as mais altas do mundo Viram o lagos formosíssimos De água fresca E rios de clara corrente Até chegar à grande cidade de Samarcanda Samarcanda era uma riquíssima cidade Rodeada de jardins e de formosas construções Encontrava-se já situada no turquestão E os seus habitantes eram uma parte cristãos Outra parte maometanos Passando a região de Carcã Viram que toda a população estava atacada Do inchaço de pernas e de tumores na garganta Devidos à má qualidade da água que bebiam Depois de terem andado cinco dias Deixando atrás Carcã com os seus miseráveis habitantes Chegava-se à cidade de Lope Nas margens do grande deserto Oito Através do deserto até Camu Uma vez terminada a travessa do deserto Chegaram à região de Tangut À cidade de Sashio As pessoas eram muito estranhas Idólatras e cheias de superstições A região estava cheia de mosteiros Com ídolos monstruosos Quando nascia uma criança O pai criava uma ovelha durante um ano E, ao chegar à altura da festa do ídolo Levava esta e o filho diante da imagem Perante a qual sacrificava o animal Ferviam a carne e colocavam-na diante do falso deus E, entretanto, toda a família rezava Acreditavam que o ídolo, enquanto durava a reza Comia a substância do animal Seguidamente reunia-se toda a família E servia-se o resto da ovelha num banquete Pois uma das partes tinha sido oferecida aos sacerdotes As superstições eram ainda maiores Quando se tratava de um falecimento Neste caso, era costume queimar o cadáver Mas as pessoas da família nunca se atreviam a realizar tal coisa Sem consultar os astrólogos Os quais se informavam do dia e mês do nascimento do defunto E determinavam quando os planetas e as estrelas se mostravam propícios à incineração Como isto nem sempre se passava, era frequente o dizerem Este cadáver não poderá ser queimado senão dentro de meio ano Neste caso colocava-se o corpo dentro de um ataúde de madeira de meio palmo de grossura e guardava-se em casa Untavam-se as junturas com cal e breu e cobria-se com seda Todos os dias punham a pesa sobre o ataúde e serviam as refeições Pois acreditavam que o aroma dava a força ao defunto Passava o tempo e quando se dispunham a incinerá-lo Os sacerdotes diziam Agora, para tirar o cadáver, não é conveniente a porta, nem a janela Tem que ser tirado nesta direcção E às vezes indicavam uma parede Não interessa que haja uma parede Se o tirar-des por outro lado As mais tremendas desgraças cairão sobre a vossa família Neste caso não havia outro remédio Se não abrir uma brecha na parede e tirar por aí o ataúde O mais terrível destas praxes é que enquanto duravam Se tocavam instrumentos musicais que produziam um ruído ensurdecedor Era uma grande sorte o ser-se homem naquele país Pois quando uma mulher se queria casar Procurava marido e tinha de lhe dar muitos presentes Rebanhos e dinheiro para que o homem consentisse Era costume que cada homem tivesse várias mulheres Havia alguns que tinham mais de trinta Se estavam descontentes com alguma Mandavam-na embora e podiam repudiá-la Inclusivamente alguns chegavam a casar-se com as próprias sogras Aí permaneceu Marco Polo durante um ano Na cidade de Xixitalas, Marco Polo viu algo que o encheu de admiração Tratava-se de um pano, um tecido que atirado ao fogo não ardia Antes, ao ser tirado das brasas, ainda aparecia mais branco e forte do que anteriormente Tratava-se do ameanto Um turcomano que fazia parte da caravana de Marco Polo e se chamava Curcifar Deu-lhe a seguinte explicação Esta substância encontra-se numa asminas e em lugar de ser pedra Tem uma consistência fibrosa, sai as tiras com a lã Uma vez exposta ao sol para secar, pisa-se num morteiro de bronze e depois lava-se para se tirar a terra Então, dos fios que saíram fazem-se outros mais compridos Retorcendo-os e enrolando-os num novelo E pode-se tecer como um pano qualquer Tal qual, podem-se fazer fatos e, para os lavar Em lugar de se utilizar água, deitam-se no fogo e mantêm-se dentro dele uma hora E quanto mais tempo estão no fogo, mais brancos saem E nunca se gastam Depois contaram-lhe que o grande Cã enviou ao Papa um manto confeccionado com este gênero de tecido Para que com ele envolvesse o Santo Sudário, a fim de não se estragar nem com o fogo Outra vez rumo ao deserto, de Gobi Bem fornecidos de comida e de água para quarenta dias Chegaram finalmente à cidade de Karakorã, que os chineses chamavam Olim Era rodeada de terra, porque nesta região não havia suficiente pedra E nela se erguia o castelo do governador Era a região dos Tartaros e esta gente vivia nos montes e no campo Sem cidades fortificadas E eram todos tributários de um senhor chamado Prestes João 9 História do Prestes João Os Tartaros eram gente forte e valente que ia crescendo e aumentando em número e riqueza O Prestes João chegou a temê-los Por isso, de vez em quando, com o pretexto de que tinha instalado uma sublevação na alguma região longínqua Mandava realizar uma leva ou recruta entre os Tartaros e levava cinco ou dez homens entre cada cem Estas medidas irritavam tanto os Tartaros que empreenderam a marcha até ao norte Atravessaram o deserto e estabeleceram-se longe das regiões em que governava o Prestes João Foi então que elegeram-o o chefe, homem valente, justo, virtuoso e sábio, que foi amado mais como um deus do que como rei Este homem foi Genghis Khan, nome que significa poderoso senhor Os planos deste homem eram muito ambiciosos e para os executar ordenou que se fabricassem arcos e armas de todos os gêneros Adestrou os Tartaros na arte da guerra e um dia, à frente de um poderoso exército empreendeu a marcha contra os seus vizinhos e não tardou em conquistar nove províncias A sua conduta, diz Marco Polo, era tão boa e tão digna que todos os povos submetidos o respeitavam e se sentiam contentes sob a coroa de Genghis Khan Quando o Prestes João teve conhecimento de que os seus antigos súbditos cresciam em poder e força, ficou furioso Mas esta foi ainda maior quando um dia apareceu um embaixador tártaro e lhe disse Em nome de Genghis Khan, venho pedir-te a mão da tua filha, Prestes João Pois o meu senhor deseja tê-la por esposa e selar assim uma grande amizade contigo Como se atreve o teu senhor, sabendo que é meu vassalo e meu servidor, a pedir a mão de minha filha Diz-lhe que se voltar a repetir tão orgulhoso desejo o mandarei matar de uma morte vergonhosa Genghis Khan esperava esta resposta Reuniu o seu imenso exército e avançou sobre as terras de Prestes João Em poucos dias as duas enormes massas de soldados acampavam a umas dez milhas de distância uma da outra Genghis Khan mandou chamar os seus astrólogos e adivinhos e ordenou-lhes Dizem-me quem vencerá nesta luta que se avizinha Os astrólogos reuniram conselho e agarraram num junco, dividiram-no cuidadosamente em duas partes e em cada uma delas escreveram um nome Numa escreveram Genghis Khan, na outra, Prestes João Colocaram-nas nos solos separadas e a pouca distância Pelo poder dos nossos ídolos e a força da nossa magia, estes dois juncos vão pelejar O que se colocar sobre o outro será o vencedor na batalha que se avizinha Lentamente, pelo poder da magia, os juncos começaram a mover-se e finalmente o que tinha o nome de Genghis Khan ficou por cima do outro Um grito ensurdecedor de vitória e afã de luta atrou o ar, e, sem que ninguém pudesse contê-lo, o exército dos Tartaros lançou-se ao combate Em vão Prestes João tentou resistir, pois foi inútil, e no fragor da batalha morreu Genghis Khan casou com a filha do rei vencido e continuou batalhando sem parar, dominando povos e cidades Sempre de triunfo em triunfo, invencível à frente dos seus Tartaros Até que um dia, no sítio do castelo de Taijin, foi ferido num joelho por uma flecha envenenada A ferida infectou e o poderoso senhor deixou de existir, sendo enterrado no Monte Altai X o Grande Khan e os Tartaros Os sucessores de Genghis Khan foram, Kui Khan, Baturi Khan, Alakou Khan, Mongou Khan e Kublai Khan Este era tão poderoso, segundo Marco Polo, que se reuníssemos o poder dos seus cinco antecessores E se ainda se somassem todos os reinos cristãos com os seus imperadores e reis E ainda todos os malmetanos e infiéis traço Mesmo assim não teriam tanto o poder como Kublai Khan, que era senhor de todos os Tartaros do mundo E o seu império estendia-se do levante ao puente Depois de Genghis, todos os Khan foram enterrados na montanha de Altai Por muito afastados que tivessem morrido dela E era costume que a comitiva que levava o cadáver ordenasse a morte de toda a pessoa que encontrasse pelo caminho Dizendo-lhe, morre, para que possa servir a teu senhor na outra vida E assim matavam-se cães, cavalos e seres humanos Quando morreu Mongou Khan, por esta razão mataram-se mais de vinte mil pessoas Os Tartaros eram gente que nunca estava quieta num sítio Eram nômadas por natureza Como viviam do produto dos seus rebanhos Pois alimentavam-se de carne sem se importarem se era de cavalo, camelo ou cão Mudavam com grande frequência de lugar em busca de pastos Viajavam em carros de quatro rodas Nos quais iam as suas mulheres e as suas tendas Que construíam e armavam com varas redondas cobertas de feltro e levavam-nas com eles como um pacote A família Tartara era um modelo, pois as mulheres amavam e respeitavam os seus maridos e havia entre eles grande correcção e amizade O homem casava-se com uma mulher, que era a esposa principal, mas depois podia ter aquelas que quisesse e geralmente ficava com as esposas do pai quando este morria Excepção feita para a mãe Preparavam uma bebida muito boa à base de leite de égua fermentado e batido dentro de uma bolsa de coiro Parecia um vinho claro e chamava-se Kermuz Os Tartaros acreditavam num Deus celestial e em outro Deus chamado Natigai Que eles tinham como uma divindade que protege a terra, os filhos, as mulheres e a sua felicidade neste mundo Por isto, cada família possuía um ídolo, e, ao comer, separavam um pedaço de carne que esfregavam contra a boca do ídolo e lançavam o resto fora Pois supunham que os espíritos que vagueavam pelos campos se alimentavam com eles Marco Polo pôde observar um costume estranho que foi a boda entre dois defuntos Esta realizava-se, por exemplo, se dois homens sabiam que seus filhos tinham morrido, rapaz e rapariga Esta boda tinha a mesma validez como se fossem vivos e as famílias consideravam-se aparentadas Onze rumo ao Palácio do Grande Cã Deixaram para trás a cidade de Caracurã, e as montanhas de Altai, cemitério de imperadores, e prosseguiram a marcha até ao noroeste Agora internamonos pelas regiões que pertenceram ao Prestes João, observou Marco Polo Por fim, os infatigáveis viajantes chegaram a Xandu, onde o poderoso Kublai Khan tinha construído um palácio de mármore e outras pedras de valor Os vestíbulos e as salas ficavam muito formosas com as pedras preciosas Dentro deste palácio real havia grandes e extensos prados, jardins atravessados por uma infinidade de riachos, havendo por isso uma vegetação abundante e esplêndida Sobre a erva corriam veados e cabras que eram o alimento dos gaviões e falcões de caça do imperador Estes eram em número de duzentos ou mais ainda Quando saia a caça, levava, sobre cavalos, leopardos domesticados, que soltava Como uma flecha, saltavam do cavalo e lançavam-se em perseguição do veado ou da cabra, que corria para salvar a vida Mas o leopardo, com os olhos injectados de sangue, perseguia-os, dando enormes saltos O imperador, a cavalo, seguido dos nobres e dos convidados, galopava rapidamente De repente, o leopardo dava um salto mais largo e o infeliz veado caía entre as suas garras e era devorado Este relato parecerá incrível, mas era tão grande e o terreno da cerca Incluía tantos campos, bosques e prados que, apesar de a caçada durar horas, não se saía do terreno envolto pelas muralhas Seriam talvez as cavalariças as mais esplêndidas riquezas do grande Khan Possuía dez mil cavalos, todos brancos como a neve E o leite das éguas só podia ser utilizado pelo imperador e uma família chamada Oriade Privilégio este devido à heroicidade de um dos seus antepassados Ninguém se atrevia a atravessar os prados onde pastavam os cavalos do imperador e, ainda menos, fazer-lhes mal Pois se expunham a terríveis penalidades Os feiticeiros e astrólogos do grande Khan determinavam o momento favorável para que este oferecesse o leite de égua aos espíritos Costumava ser vinte e oito dias após a lua de agosto Então o imperador lançava ao ar leite de égua para alimentar os espíritos E se chovia, os magos subiam ao telhado do Palácio Real e com a sua magia afugentavam a chuva E chegava a dar-se o caso de chover em toda a região e não chover sobre o Palácio Real Estes magos viviam sujos, não se penteavam nem cuidavam de si e não tinham respeito nem por eles nem por ninguém Quando o grande Khan queria comer, eles faziam uma demonstração do grande poder da sua magia Conseguiam que os copos se enchessem sem que as garrafas lhes tocassem e que os copos se aproximassem das mãos do grande Khan Ao aproximarem-se as festas dos ídolos, dirigiam-se ao Palácio Real a pedir os presentes ao imperador para agradarem aos falsos deuses Para que as nossas colheitas não sejam más, para que o fogo não queime os nossos grãos e a peste não mate os nossos gatos Pediam os feiticeiros traço, vimos pedir ovelhas de cabeça negra, incenso e aloés para celebrar os nossos ritos com solenidade Nestas regiões existiam mosteiros tão extensos que poderiam passar por pequenas cidades Pois alguns deles abrigavam mais de dois mil monges Costumavam ir com a cabeça e a barba enfeitadas e celebravam as suas festas com grande aparato de música e canto Alguns destes monges pertenciam a uma seita chamada Sensi, privavam-se de grande número de comodidades e apenas comiam farelo cozido Chegado ao fim da sua penosíssima viagem, Marco Polo disposte a falar da magnificência do grande senhor dos senhores, o imperador dos tártaros, o poderoso Kublai Khan